a conversar com a Marília Sena e agora são 4h09. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o mercado seria muito mais instável se o Banco Central não fosse independente. Vamos conversar ao vivo com a repórter Yasmin Costa, ela vai trazer todos os detalhes dessa fala de Roberto Campos Neto. Agora, Yasmin, é importante lembrar que essa declaração a gente pode fazer uma conexão com a fala de Lula de anteontem. Seria uma resposta informal de Campos Neto a Lula? Foi exatamente isso. Eu diria que até uma resposta mais formal, porque Roberto Campos Neto foi questionado justamente sobre essa fala do presidente Lula, que há dois dias atrás concedeu uma entrevista e foi questionado sobre a independência do Banco Central. E nessa entrevista, Lula disse que essa questão envolvendo a independência do Banco Central seria uma bobagem. E aí Campos Neto, durante uma palestra que ele está participando nos Estados Unidos, foi questionado sobre essa fala. Ele disse o seguinte, ele tentou dar uma minimizada ali no atrito, vamos dizer assim, disse que muitas vezes algumas falas, algumas entrevistas, são tiradas de contexto e ainda afirmou o seguinte, que o presidente Lula, abre aspas, não quis dizer que você não precisa da independência na lei, você pode ter a independência sem lei para fazer as coisas funcionarem, declarou Roberto Campos Neto. E ele ainda completou dizendo o seguinte, mais uma aspas, do presidente do Banco Central, abro aspas, se não houvesse lei, você teria outro elemento de incerteza, que aumentaria a volatilidade das taxas de juros a longo prazo. Fecho aspas, essa foi a declaração feita por Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, e ele inclusive voltou a defender essa independência da instituição, como você disse. Ele disse ali que se não houvesse essa independência do Banco Central, a volatilidade e as incertezas no mercado seriam muito maiores, e ele ainda confirmou que permanece no cargo, até o mandato dele segue até o final do ano que vem, até o final de 2024, e não existe nenhuma sinalização, nenhum pedido de que ele deixe esse cargo. Então, segue pelo menos até o final do ano que vem, como presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Perfeito, muito bom esse resumo da Yasmin Costa. Não, mas eu me referi à informalidade porque ele não chegou a emitir uma nota, mas com certeza você acertou em cheio. Lógico, foi uma resposta direta ao presidente Lula. Muito obrigado, Yasmin Costa. Daqui a pouco ela volta aqui na programação da Jovem Pan News. E esse é um assunto importante, tratar da independência do Banco Central. Então, por isso, nós recebemos gentilmente o presidente do Sindicato dos Funcionários do Banco Central, Fábio Fayad, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a toda a equipe e aos que estão assistindo ao programa. Excelente. Então, só para recapitular e lembrar também a nossa audiência, essa medida sobre a independência do Banco Central foi sancionada no início de 2021, em fevereiro, pelo presidente Jair Bolsonaro, então presidente, depois de uma aprovação pelo Congresso Nacional. A instituição continuou pública, mas passou a tomar as decisões sem a necessidade do aval do presidente da República ou do governo. Aí, anteontem, o presidente Lula criticou esse modelo, chegou a chamar a independência do Banco de bobagem e questionou a serventia da medida em meio à inflação e taxa de juros altas. Então, eu queria escutá-lo. A independência do Banco Central, na sua avaliação, é vantajosa ou não é? E por quê? A Lei Complementar 179, como você explicou muito bem, ela foi publicada em fevereiro de 2021. Ela fala em autonomia do Banco Central. É uma diferença em relação à independência. A autonomia seria menos rígida que uma independência. E a autonomia tem regras claras, no caso, a lei trouxe mandatos para o presidente e para os diretores do Banco Central. Quero entender que, quando o presidente Lula fez a crítica, no contexto que ele disse, que quando ele foi presidente da primeira vez, ele deu a autonomia para o presidente da época, Henrique Meirelles. E, nesse entender, ele, tendo ou não a autonomia formal, ele, presidente, daria autonomia operacional, como de fato aconteceu no período que Meirelles foi presidente do Banco Central, nos dois primeiros mandatos do Lula. E, nessa linha, o presidente atual do PC, Roberto Campos Neto, disse lá, no estrangeiro, acho que ele deu uma palestra em uma universidade, e falou algo nesse sentido. A autonomia é importante, porque nós temos que pensar, não neste presidente, ou no atual, ou no futuro, mas de uma forma, independente do qual for o presidente, ter uma regra discutida com a sociedade, clara, para dar segurança e autonomia para os diretores e para os servidores da casa, do Banco Central do Brasil, para fazerem o melhor trabalho em prol da sociedade. Perfeito, muito bom. Agora, você, como representante dos funcionários do Banco Central, avalia de que maneira, quando um presidente da República acaba questionando essa autonomia? A nossa ideia é que a autonomia é necessária e pode e deve ser aperfeiçoada em vários aspectos. É interessante haver um diploma legal, porque dá mais garantia e segurança para a sociedade. É da política um ou outro gestor ou presidente ou governador falar um pouco acima do tom, mas o trabalho técnico do Banco Central deve estar imune a esse tipo de situações. Logo, a existência de uma lei é muito importante. Nossa proposta é que não só a autonomia continue, como ela seja aperfeiçoada em vários aspectos. Agora, você, presumo, trabalha no Banco Central, ou pelo menos tem uma relação com a instituição, já de alguns anos. O que a história diz? O que a experiência brasileira aponta quando nós falamos de um Banco Central que tem uma subordinação ao presidente da República? Que tipo de exemplos negativos ou até positivos você pôde identificar ao longo desses anos? A gente entende que o arcabouço legal é muito importante para a atuação do Banco Central. A vinda da lei da autonomia deu mais segurança, tanto para os diretores da casa, quanto para os servidores, que ao saberem que os diretores têm mandato, têm segurança, se sentem mais tranquilos no exercício de suas funções. No passado, por não haver isso, uma crise ou algum momento de complicação na economia poderia gerar demissões de diretores ou de uma forma assim abrupta, que poderia trazer mais confusão do que benefícios. Logo, haver a segurança em lei é importante para que o mercado esteja tranquilo e a sociedade esteja tranquila. Lógico, alguma coisa na lei pode ser melhorada e isso é o que nós defendemos. Mas a existência da lei dá uma segurança para a sociedade. Acreditamos que o desempenho do órgão, o controle da inflação e na fiscalização do sistema financeiro e em outras funções, ele é melhor, é feito, a atividade é melhor feita quando você tem segurança nas regras. Pois é, agora eu quero inclusive trazer uma repercussão, porque essas falas do presidente Lula criticando a autonomia do Banco Central chegaram até a repercutir no mercado, mas daí rapidamente o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele tentou contornar essa repercussão e disse que Lula não deve mudar a legislação que tornou o BC autônomo e falando também que Lula será respeitoso, que não há nenhuma predisposição por parte do governo de fazer qualquer mudança em relação a essa legislação. Fábio, não lhe parece que Lula tenha simplesmente falado demais e que não tenha nada de concreto nesse sentido de mudar a legislação acerca dessa autonomia do Banco Central? Entendo que neste ano de 2023 a chance de haver alguma tentativa ou mudança da norma sobre a autonomia do Banco Central seja nula. A agenda colocada pelo Ministério da Economia é muito clara. Reforma tributária, contenção de gastos, criação de novas regras fiscais, entre outras coisas. Não acreditamos que venha qualquer tipo de mudança ou tentativa de mudança da lei inicial. Nós conversávamos ontem em uma edição de um jornal aqui da Jovem Pan com um especialista, um economista que sempre colabora com a gente e eu compartilhei com ele que diante dessas manifestações do presidente Lula eu chego a acreditar que ele, de alguma maneira, queira participar das decisões do Banco Central ou pelo menos sugerir, dar ideia, sugerir alguns encaminhamentos acerca das decisões que talvez sejam fundamentais. Quais podem ser os receios de Lula quando ele pega o microfone e para uma plateia importante ele acaba falando desse tipo de coisa? De que maneira essa autonomia do Banco Central, na avaliação dele, pode prejudicar os interesses do país? Primeiro lugar, é importante ressaltar que o presidente da República, de acordo com a própria lei complementar do 7-9, pode indicar a cada ano, no mínimo dois diretores, que é o caso desse ano, o diretor da DIPOM e o diretor da DIFIS, Política Monetária e Fiscalização, e é o presidente da República que tem a prerrogativa de fazê-lo e depois o nome vai ser sabatinado pelo Senado e se aprovar o presidente nomeia. Então essa é uma forma de que o presidente possa atuar em relação ao Banco Central. Isso é previsto em lei e é uma prática comum para um Banco Central ao clube. Alguém tem que indicar e essa é a prerrogativa do presidente que tem a força das urnas, foi eleito. As falas do presidente já foram desmentidas pelo ministro Padilha ou atenuadas, vamos dizer assim, e a vantagem de ter autonomia em lei é justamente porque quando há algum excesso, alguma coisa nesse sentido, outra autoridade acaba vindo para atenuar porque sabe que os diretores têm a sua autonomia, logo as falas vão ter que ser ou revistas ou moderadas para evitar maior complicação. Perfeito, entrevista importante, assunto que está em destaque em todos os portais de notícias do país. Quero agradecer muito a participação do presidente do sindicato, dos funcionários do Banco Central, Fábio Fayad. Volte mais vezes à Jovem Pan News e boa sexta. Muito obrigado a você e a todos da equipe e aos telespectadores. Até a próxima. Agora são 4h20, vamos conversar com o Luiz Arthur Nogueira, vai trazer naturalmente a sua visão do mercado sobre as declarações de Campos Neto e também do presidente Lula. Luiz, seja bem-vindo, traz para a gente as suas avaliações e naturalmente como o mercado está reagindo às falas do presidente Lula. Boa tarde, Caniato, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News no programa Prós e Contras. É, nessa bola dividida, digamos assim, quem tem razão é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A declaração do presidente Lula foi infeliz, prefiro acreditar que ele falou isso de improviso numa entrevista, que não é exatamente isso que ele está querendo dizer. Talvez o que ele queira passar como mensagem é que no governo anterior dele, lá atrás, quando o presidente Henrique Meirelles era o presidente do Banco Central, que ele teve autonomia, então que não precisava ter isso em lei. mas a lei é muito importante, Caniato, porque neste momento de transição de um governo de direita para um governo de esquerda, é justamente a autonomia do Banco Central que dá tranquilidade para o mercado financeiro trabalhar e saber que não haverá interferência política. Eu acho que o principal termômetro dessa tranquilidade é o câmbio. O dólar tem oscilado aí nas últimas semanas entre R$ 5,10, R$ 5,20, apesar de todas as turbulências da economia, apesar de todas declarações dúbias do governo Lula, por exemplo, sobre responsabilidade fiscal. E por que o dólar ficou tranquilo? Porque o mercado sabe que o Banco Central é autônomo e que se preciso for, ele vai subir juros para combater uma alta da inflação. Eu me arrisco a dizer, Caniato, se nós não tivéssemos neste momento um Banco Central autônomo, provavelmente o dólar já estaria acima de R$ 6,00. O que seria muito ruim para a economia brasileira porque dólar caro pressiona a inflação e aí sim obriga o Banco Central a subir juros para combater a alta de preços. E o mercado financeiro obviamente não reagiu bem. Hoje a Bolsa de Valores está caindo agora 0,82%, índice Bovespa aos 111.993 pontos num dia em que o mundo inteiro está em alta. Bolsas americanas sobem, bolsas europeias também sobem e aqui no Brasil cai por conta deste ruído provocado de forma indevida pelo presidente Lula que não precisava criticar a autonomia do Banco Central. Até porque neste momento o Banco Central autônomo ajuda o governo Lula na medida em que colabora para manter o dólar mais barato, como eu disse, e colabora para combater a inflação. E inflação baixa é a melhor política social que o governo Lula pode fazer porque a inflação baixa protege o poder de compra principalmente da população mais carente. E que lição Lula tira desse episódio? Pelo menos em relação aos assuntos sensíveis da economia é melhor ele calibrar o discurso? É, calibrar o discurso e na minha opinião menos é mais, ou seja, falar menos é mais positivo para a economia. Deixa os assuntos econômicos para a equipe do ministro Fernando Haddad, para a equipe da ministra Simone Tebet e o presidente Lula deveria focar nos assuntos mais importantes do país que é a negociação com o Congresso para viabilizar as reformas, os projetos do governo e parar de fazer críticas gratuitas nesse caso ao Banco Central, parar de falar que responsabilidade fiscal é ruim como se a responsabilidade fiscal fosse o sentido contrário de uma boa política social e não é isso, na verdade o sucesso social do governo Lula depende do sucesso das contas públicas são coisas complementares e não antagônicas enfim, Caniato se eu pudesse dar uma singela sugestão ao presidente Lula é fale menos de economia e deixe o assunto com o ministro